A quinta temporada de Boku no Hero Academia chegou ao fim. Shigaraki Tomura provou ser o sucessor digno para a individualidade e legado do seu mestre All for One e agregou o exército da meta-libertação aos seus companheiros da Liga dos Vilões, formando a Frente de Libertação Paranormal e se tornando o líder absoluto das trevas atualmente. No outro lado temos o promissor novo Big Three da UA, Deku Bakugishoto, sendo treinados pelo herói número 1 Endeavor em sua agência. Enquanto temos as duas frentes da história, Hawks, o espião infiltrado dos vilões, coleta informações e passa para o Comitê de Segurança Pública Japonesa e para o seu ídolo e parceiro Endeavor. Agora na sexta temporada de My Hero Academia, Hawks coleta novas informações que podem significar o ataque imediato dos heróis até o QG dos vilões. Mas para isso, Aizawa e Miki vão até Tartarus, a maior prisão japonesa, encontraram um antigo conhecido e amigo deles, Kurogiri. Muito prazer, eu sou o Thaler e se você quer saber de todos os detalhes da sexta temporada de Boku no Hero e o melhor arco de todo o mangá até agora, fica até o final do vídeo que eu vou te contar todos os detalhes e segredos a partir de agora. Com o final das férias de inverno, a sexta temporada começa com os estudantes da UAE voltando para a academia e reportando para a turma o que aprenderam em seus estágios. Muitos dos estudantes tiveram estágios interessantes, mas claro que o que mais chamou a atenção foram os estágios de Midoriya, Bakugo e Shoto, que estagiaram juntos na agência do herói número 1 Endeavor e conseguiram melhorar consideravelmente suas habilidades. Assim que Aizawa sensei chega à sala de aula, ele já solicita que todos vão colocar seus uniformes de heróis para um treinamento, mas o professor não consegue seguir com os alunos. Enquanto eles se trocam, Aizawa recebe um chamado urgente e precisa se retirar da UAE. Enquanto se trocam, as meninas notam que o Uraraka mudou seu uniforme e agora possui algo como o chicote negro de Deku nos pulsos da sua luva. Ela afirma que se inspirou nele. E no vestiário masculino, Deku é bajulado por conseguir dominar um pouco melhor que antes as técnicas do seu Black Whip, enquanto Bakugo dá uma surra nele. Quando chegam na parte de fora, All Might aparece tentando contar algumas piadas que não colam e quando é questionado, diz que Aizawa saiu para a emergência e que ele será o professor daquele dia. Além de Aizawa, Present Me, que foi chamado para a emergência também. Eles são levados para Tartaros por Gran Torino e Naomaza Tsukaishi, um investigador da polícia, enquanto são lembrados sobre os nomos e a natureza de seres humanos modificados artificialmente para controlarem múltiplas individualidades. Antes, nomos eram meras ferramentas, porém uma nova descoberta pode mudar tudo. Chegando na prisão, eles entram na cela de Kurogiri, um dos membros mais fiéis da Liga dos Vilões. Por sua lealdade, ele é impossível de ser interrogado. Gran Torino nos explica que sua individualidade Warp Gate de teletransporte é a junção do fator de muitas outras individualidades, e que a raiz disso tudo é a quirk de um conhecido dos dois heróis, seu velho amigo e colega de classe, Oboro Shirakumo. Os dois se lembram da morte de Kurogiri esmagado por um prédio durante seu estágio na UA, e se lembram também que planejavam futuramente montar uma agência juntos. Enquanto isso, Gran Torino diz que já ouviu Alpha 1 falar sobre as melhores individualidades sempre estarem próximas da UA, e que o que eles teorizam é que Kurogiri é um tipo de nomo superior e inteligente, mas que a base para sua criação foi o corpo do seu antigo amigo, Oboro. Já que os dois são muito familiares com seu antigo amigo, Gran Torino os pede para tentar falar com o vilão e extrair informações sobre onde a frente da libertação paranormal guarda o corpo de Shigaraki, que está se desenvolvendo segundo as informações vazadas de Hawks. O diálogo é muito difícil, mesmo com o nível de proximidade, não parece que Oboro ainda está habitando aquele corpo. Aizawa então ativa sua individualidade a fim de tentar parar por algum tempo o comportamento de Kurogiri, e começa a tentar gritar enquanto chora, falando que o mundo precisa de mais heróis como Oboro, que não paravam de se esforçar e incentivar os outros, mesmo que isso significasse sua morte. Assim, as ondas cerebrais de Kurogiri começam a agir diferentes. Mickey e Razorhead continuam o chamando de Oboro, e Naomaza pede para perguntarem onde Shigaraki está. Depois de muita insistência, a névoa de Kurogiri se espalha e mostra o real rosto de Oboro. Ele só consegue falar as palavras hospital. Então, tomados pelas forças do Nomo novamente, Oboro fica inconsciente, acabando com o interrogatório. Mickey e Aizawa vão embora, ainda assustados e em choque. Naomaza liga para o Comitê de Segurança Japonesa, informando o presidente sobre sua última pista. O comitê liga para Hawks, que está infiltrado no QG da Frente de Libertação, conversando com Twice. A ligação foi para informar sobre o tal do hospital. Em outra cena, é mostrado o Dr. Garaki operando Shigaraki violentamente para que ele obtenha o poder supremo de All for One. Quando os dois professores voltam para a UA, eles discutem sobre sua desconfiança com a Comissão de Segurança Pública, afirmando que sabem de algo importante que não foi contado aos heróis. Na sala dos professores, All Might chama Bakugo e Izuku para lhes mostrar algo importante. É um caderno de anotações feito por All Might, com a pesquisa de todos os usuários anteriores do One for All. Ele afirma que não achou nenhuma informação sobre o segundo e o terceiro portadores, mas espera que isso seja útil para Midoriya se preparar para despertar as novas individualidades. O Bakugo ao Lair, rapidamente sobre os usuários anteriores, identifica suas individualidades como porcarias, por serem fracas. Antes que Midoriya pudesse ficar bravo, All Might de certa forma confirma o que Katsuki disse, falando que as quirks dos antecessores são de suporte apenas, e que anteriormente o One for All nunca foi passado pensando em seu sucessor, mas sim por necessidade por não serem pegos por All for One. Ao fim do dia, Izawa encontra o All Might do lado de fora dos dormitórios reflexivo. Enquanto conversam, All Might diz que se sente inútil por não poder ajudar mais como antes, mas seu amigo lhe conforta, dizendo que não foi fácil carregar o título de símbolo da paz por tanto tempo, e que ele já fez demais pela sociedade. O All Might aceita sua fala, e quando se despedem, Izawa recebe uma mensagem de Naomaza, dizendo que seu encontro com Sten foi adiado. Após uma semana da fala sobre o hospital, Hawks continua no QG dos vilões conversando com Twice sobre a ideia da libertação da associação. Enquanto ambos conversam, ele reflete sobre quantas informações conseguiu coletar como infiltrado. Existem algumas divisões de poder dentro da frente de libertação paranormal. Primeiro tem a Black, o regimento tático que fornece suporte para os outros três regimentos, liderados por Twice. Violet, o regimento de incursão que supervisiona as posições de todos no país, com uma exceção, liderados por Dabi e Getten. Carmine, o regimento de inteligência liderado por Himiko Toga e Skeptic. E Brown, a unidade de apoio liderada por Mr. Compress e Spinner. Hawks começa a pensar que caso os heróis não hajam primeiro em um ato de guerra, estará tudo acabado. Graças aos milhares de soldados do lado dos vilões, é inviável os heróis combaterem eles frente a frente, sem surpreendê-los. Hawks descobre que o plano da Liga dos Vilões é dominar cidades em que a lei é mais fraca, subjugando seus habitantes enquanto Redestro distribui armas da Detnerat, que sirvam para a defesa pessoal. Assim, pouco a pouco a sociedade será tomada pelo caos generalizado, e as pessoas comuns pegarão em armas para lutarem pela falsa liberdade criada pelo Exército da Libertação, enquanto Shigaraki senta no trono do Rei das Trevas e líder dos vilões, como um dos personagens mais poderosos do anime. Hawks se lembra também que Twice disse a ele que Shigaraki estava perto das montanhas em Kyoto, enquanto ele explicava sobre as regras do Exército de Meta Libertação. Dois meses depois, em março, todos os estudantes em estágio se surpreenderam que iriam para a mesma localização com seus respectivos heróis. Todos se encontraram ao pé da montanha de Jaku, uma cidade em que estava sendo completamente evacuada no momento. Endeavor e Razorhead, Present Mickey, Mirko, Grand Torino, Hill Q, Krust, Wash, The Wild, Wild Pussycats, Rocklock, Manual, Thirteen, Ectoplasme e mais outros heróis se reúnem com Naomaza. Ele revela aos heróis que o misterioso Doutor Ujiko, o produtor de Nomos, é na verdade alguém conhecido como Kyudai Garaki. Para a sociedade comum, ele é alguém sem individualidade que fundou o Hospital Geral de Jaku. A polícia descobriu essas e muitas informações com o infiltrado no hospital, que tirou uma foto do Doutor com um pequeno Noma ao seu lado. O objetivo de toda a operação é bem claro, acabar com todo o exército da libertação de uma vez só, atacando por todos os pontos e capturar e interrogar Doutor Garaki, que deve estar mantendo Shigaraki consigo. O outro grupo de heróis profissionais com Ed Shot, Mount Lady, Kamui Woods, Midnight, Gangue Orca, Fat Gun, Sun Eater, Majestic, Sementos e Miss Joke e outros heróis está à frente à mansão que os vilões têm como QG. Com tudo pronto, Burning dá o sinal para que os estudantes participem da evacuação e ajudem os civis, enquanto o grupo de Endeavor e Naomasa entram no hospital e vão diretamente ao Doutor Garaki, que se assusta e entra em desespero. No momento em que ele é capturado, o Razorhead usa sua individualidade no Doutor e o começa a envelhecer, enquanto Naomasa teoriza que talvez esse seja o segredo por trás da longevidade de All for One, mostrando que o Doutor realmente possui uma individualidade, e pensa também sobre o Doutor e All for One terem a capacidade de clonar individualidades e produzi-las artificialmente. Nesse momento, inúmeros nomos começam a aparecer e o Doutor capturado se desfaz, mostrando ser um clone feito por Twice. O verdadeiro Garaki está em um laboratório escondido dentro do hospital desesperado. Ele está tentando encher o corpo do Shigaraki de suplementos. Aquela seria sua obra-prima e seu laboratório possuía inúmeras individualidades conservadas ao longo dos anos. Ele então pede a Johnny um Nomo pequeno para utilizar o Warp, a individualidade do Kurogiri, para tirar o Shigaraki de lá. Porém, antes mesmo de terminar de falar, Mirko aparece quebrando a porta e destruindo o Nomo. Sem opções, que o Dai ativa os nomos high-end criados por ele para priorizar a estabilização de Shigaraki, que ainda está entubado e em desenvolvimento. Com dezenas de high-end para atacar Mirko, Krust é o primeiro a chegar no local e tentar ajudar a heroína a acabar com os monstros, para que eles possam parar o processo de Shigaraki. Conforme os outros heróis vão chegando para ajudar Mirko, ela vai solando os high-end um por um conforme eles vão aparecendo, enquanto ela tenta alcançar o tubo onde está Shigaraki. É mostrado que ele só está 71% concluído. Mirko luta bravamente, matando violentamente os Nomos, mas também se prejudicando demais, tendo seu braço arrancado por um deles. Voltando para a mansão onde está o Exército da Libertação, Skept começa a gritar para todos os membros avisando que os heróis estão lá, enquanto ele pensa sobre Twice ser alguém que vazou a informação e considera o duplicador inútil por ser tão inocente. No grupo de heróis invadindo a mansão, Midnight lidera seus alunos Kaminari, Tokoyami, Momo e mais outros, falando da importância de cada uma das suas individualidades no confronto. Kaminari protege os heróis de um ataque elétrico poderoso dos vilões. Juizu e Kimura e da Turma B também utilizam suas individualidades junto ao Professor Cimentos para dar uma vantagem aos heróis no campo de batalha e obrigar os vilões a saírem para que sejam presos, enquanto todos cobrem cada possível saída do QG. Em uma sala da mansão, Hawks está encurralando Twice, falando que ele usou o inocente vilão para vazar informações aos heróis e apontando suas afiadas penas para Twice. Faz ele pensar em todas as experiências que ele já teve de decepcionar pessoas anteriormente. Twice questiona os heróis que apanhavam por trás pessoas boas como ele e alguns de seus amigos da Liga. Hawks fica triste por confrontar Twice e diz que ele é uma boa pessoa que pode recomeçar de outra forma a vida, mas o vilão tomado pelo ódio se multiplica por dezenas de vezes e ataca o herói alado em nome da felicidade dos seus amigos da Liga. Dabi escuta a conversa do lado de fora e se prepara para enfrentar Hawks, dizendo que a culpa não é do Twice e sim da escória de heróis. Tokoyami junto com Fatgan e Tamaki tentam abrir caminho na mansão, então ele usa seu Dark Shadow em modo Ragnarok para fazer um túnel e acaba descobrindo um local secreto, onde está alguém realmente assustador, segundo o Dark Shadow. Esse alguém é Gigantomachia. Nesse momento, o Redestro tomado pela raiva da sua individualidade chega para amenizar a situação e enfrentar os heróis. Hawks está ganhando facilmente a luta contra Twice, destruindo todos os seus clones e dizendo que não irá desistir de alcançar seus objetivos para os heróis. Se sua única opção for matar Twice, assim ele o fará. O herói alado corta algumas vezes Twice e quando está pronto para matá-lo, uma explosão de chamas azuis destrói a parede e Dabi chega para destruir o herói. Hawks foi queimado, mas tenta usar suas penas para sair do local junto com Twice, alegando que o vilão das chamas quase queimou seu próprio amigo. Dabi diz que sabia que Hawks tentaria salvar Twice, afinal, esse é seu instinto de herói. Dabi continua a atacar Hawks e queima suas penas do herói severamente, o chamando pelo nome original de Keigo Takami, deixando ele confuso e distraído na batalha. Twice vê que Mr. Compress e Toga estão sendo atacados por heróis e faz clones para os ajudarem. O clone consegue matar os heróis e salvar seus amigos, mas Twice se desculpa com eles mais uma vez por ser inútil e agradece principalmente a Toga por ter dado os últimos momentos da sua vida uma felicidade gigantesca. Nesse momento, Hawks usa suas asas para aparecer nas costas de Dabi, desviando de suas chamas e cortando e matando de uma vez meu vilão preferido, Twice. Tokoyami percebe chamas azuis saindo da mansão no local em que Hawks era para estar. Dabi aparece queimando Hawks e suas penas o máximo que ele pode, chutando o herói número 2 com muita fúria por ter matado Twice. Hawks pergunta quem ele é, pois após meses de pesquisa da Liga, ele não conseguiu achar nada sobre ele ou Tomura, e quando Dabi revela sua identidade censurada para Hawks, isso choca e o deixa paralisado. Dabi ainda diz que ele é a manifestação suprema dos desejos de Sten, e que na sociedade os heróis são uma escória que deve ser eliminada. Com Hawks totalmente rendido e paralisado, Dabi se prepara para matá-lo, mas nessa hora, Fumikage aparece com seu Dark Shadow, bloqueia as chamas do vilão e salva seu mestre. Tokoyami sabe que Dark Shadow não será efetivo contra Dabi, então aproveita que o vilão está falando distraído para derrubar todos os andares de baixo e tentar criar uma distração. Isso não funciona bem e Dabi parte para cima dos heróis, quando surge de repente uma parede de gelo criada por Geten, um dos vilões que estava lutando contra Mount Lady. Isso permite que Tokoyami utilize seu Black Fallen Angel e leve Hawks para um local seguro em que ele possa se recuperar. Dabi se frustra com a fuga dos dois pássaros, mas decide voltar sua atenção para outra coisa melhor. Finalmente, de volta ao hospital, os heróis estão tendo dificuldades com os High Ends no caminho para quebrarem o tubo onde está Shigaraki. Endeavor, Krust e os demais estão batalhando, e Mirako está avançando sem temer os monstros. Ela se foca em Shigaraki e não para. Apesar de já ter um dos seus braços destruídos, outro Nomo destrói também uma de suas pernas, porém a heroína Coelho consegue quebrar o recipiente de Shigaraki, parando o processo em 75%. Endeavor se lança para salvar Mirako do Ninho de Nomos e deixar ela em um lugar melhor, enquanto os heróis continuam lutando. Para que o recipiente de Shigaraki se destrua completamente, Present Mickey usa sua poderosa voz, fazendo com que o corpo de Shigaraki caia no chão sem pulso e Dr. Garaki desmorone. Conforme os reforços chegam, a situação vai se tranquilizando, e Mickey segura Dr. Garaki para levá-lo preso. Enquanto isso, o Dr. lhe conta uma história de anos atrás, que dizia que a sociedade não acreditava na teoria da singularidade quando ela foi feita. Mickey pensa que o Dr. viveu nessa época, e diz que ele deve ter aproximadamente 120 anos agora. Kildai também revela que sua individualidade se chama Força Vital, ela dobra a vitalidade do seu usuário em troca do seu atletismo, e que ele concedeu a individualidade original a All for One no passado, pois o mesmo acolheu ele quando não possuía mais ninguém no mundo, e a partir daquele momento ele passou a vê-lo como um deus das individualidades. Ele diz que assim como a sua individualidade, All for One sabia que perderia eventualmente para All Might, então deu a sua individualidade original para Shigaraki, e a que ele usou recentemente na batalha era puramente uma réplica. Isso vai deixando Mickey cada vez mais com medo e apreensivo. Então no subconsciente de Shigaraki, ele vislumbra visões que ligam seu passado, presente e até o futuro, como se fossem seus próprios vestígios. Lá estão todos os seus familiares, incluindo seu eu criança. Uma grande visão da sua mãe pergunta se Tenko ainda quer ser o herói, mas aparece outra visão grande do seu pai gritando com o garoto, então ele se transforma novamente em Tomura e destrói seu pai com sua individualidade. All for One aparece em frente a uma passagem chamando Tomura. Sua família inteira tenta segurá-lo, incluindo Nana Shimura que pede para ele nunca esquecê-los, mas finalmente ela observa seu neto caminhar para o caminho da vilania. Na cidade de Jaku, próximo ao hospital, Deku estava evacuando os civis quando sente um mau pressentimento com uma voz dizendo Ele está vindo. E na mansão de vilões, esse giganto Mashiya começa a se mover, sentindo o cheiro do seu mestre. O grupo de Deku, Bakugo, Todoroki, Uraraka e Tsuyu estão liderados por Burning ainda evacuando os civis, mas Deku já percebeu uma sensação estranha vinda do hospital. De volta ao laboratório, o herói X-Less, que tinha checado o pulso de Shigaraki anteriormente, vê que o vilão acordou e se surpreende. Quando os heróis menos esperam, eles percebem que todo o laboratório começou a se desintegrar. Enquanto o Garaki ri de forma maníaca, Gran Torino salta e salva Doutor e o Mickey que estavam com ele, fugindo o mais rápido possível enquanto o Deku se espalha, sem o Shigaraki ao menos tocar. Alguns heróis correm diretamente para a saída do hospital, enquanto outros tentam cuidar da retaguarda contra os nomos sobreviventes. Krust foi um deles. Ao tentar derrotar alguns nomos, ele foi pego pelo Deku e desintegrado com um sorriso no rosto. Endeavor, por pouco, consegue fugir com outros heróis e Mirko em seus braços. Conforme o Deku continua se espalhando, ele chega à cidade de Jakku, onde os civis estavam sendo evacuados. Deku tenta parar o avanço da destruição, utilizando 45% do One for All, com um chute de impacto com o Air Force. Mas ele percebe que não é somente uma onda destrutiva, ela continua se espalhando sem sinal de parar. Shoto também tenta usar sua parede de gelo, mas não tem sucesso. Então Burning ordena que todos retrocedam, carregando o máximo de civis que eles conseguirem consigo. Nas ruínas do hospital, Shigaraki se levanta. Ele percebe que a máquina que continha as balas anti-individualidades foi destruída também, assim como a maioria das balas. Shigaraki pega no chão o celular de Garaki e liga para Gigantomachia, ordenando que traga a liga para a cidade, porque ele está pronto para destruir tudo. De repente, Endeavor aparece atrás de Tomuro, utilizando seu punho de fogo e tornando todo o ambiente em chamas. Shigaraki tenta revidar, mas Endeavor escapa. Ele nota que seria impossível Shigaraki não ter sido queimado, então ele percebe que na verdade ele está se regenerando em uma incrível velocidade. Endeavor tenta realizar outros ataques, porém Shigaraki o joga para longe com uma explosão de ar, percebendo que agora ele pode usar livremente as individualidades concedidas por All for One. Tomura se concentra para ir atrás de One for All, e diz isso em voz alta. Deku ouve sua fala através do rádio e começa a ficar apreensivo. O vilão então usa a individualidade de Search, roubada de Ragdoll das Pussycats, e começa a ir atrás de Deku, que contata Endeavor de maneira privada, avisando que o vilão irá atrás dele. Tomura segue voando através do seu Air Blast, e Endeavor tenta impedi-lo com as suas chamas, mas elas são ricocheteadas. O vilão segue atrás de One for All. Para tentar despistar o herói número 1, Shigaraki combina os canhões de ar com outra individualidade de ondas de rádio, lançando seu ataque ao redor da cidade toda, acabando com a comunicação entre os heróis. Bakugou diz para Deku para os dois irem ao encontro do vilão, já que ele está atrás do One for All para conter os danos civis. Deku irá servir como uma isca enquanto Bakugou acabará com o vilão, pois ele quer dar o troco em Shigaraki, já que ainda se sente culpado pela aposentadoria do All Might, e também não quer mais perder para o próprio Deku. Os dois finalmente ficam frente a frente com o vilão, e imediatamente podem vislumbrar a morte passando bem à frente dos seus olhos, mas Gran Torino é rápido o suficiente para salvá-los e impedir que Shigaraki tocasse nos meninos. Ryukyu chega em cena em apanhá-la Shigaraki com suas garras de dragão. O vilão percebe que sua cor que não está ativando quando ele toca, então o Eraserhead aparece furioso e grita para Shigaraki não mexer com seus alunos, cancelando o Deku de Tomura. O helicóptero de notícias informa na TV que um terço de Jaku já foi completamente destruída. Nesse momento, All Might está assistindo com ele, e os dois ficam muito preocupados. E o Eraserhead teve sua perna ferida por um Noma anteriormente, então está se mantendo de pé com a ajuda de Rock Lock, e mantendo seus olhos úmidos com a ajuda de Manuel, para que sua cor que continue ativa. Endeavor e Ryukyu continuam lutando contra o vilão, mas ele parece se esquivar e contra-atacar com enorme facilidade e força, lembrando o All Might. Garaki diz que Deus e Garaki é uma força comparável à do símbolo da paz, e só não consegue usar totalmente devido a inúmeras modificações que fez ao seu corpo, então seu cérebro não o aguentaria, porém já é uma força suficiente para aguentar os maiores heróis atuais lutando contra ele. Tanto é que ele subjulga Endeavor e Ryukyu ao mesmo tempo, e pisa em cima dos dois quando estão no chão, ironicamente posando como quando Endeavor derrotou um de seus High Ends. E falando em High End, vários e vários nomos, quase High End, começam a surgir no campo de batalha, despertados pelas ondas de rádio que Shigaraki havia lançado para confrontarem os heróis e protegerem o seu mestre. Apesar da grande força inata de Tomura, ele precisa de suas individualidades de volta, e conhece Aizawa como o maior inimigo no momento, correndo para cima dele quando aparece Deku e golpeia o vilão, jogando ele para longe. Ao lado de Deku, Bakugo se posiciona e diz que é hora dos alunos protegerem o seu professor. Anteriormente, Gran Torino disse para Deku que o pior cenário possível seria Shigaraki roubar a sua individualidade, mas agora no campo de batalha, frente a frente com o inimigo, diz que o pior do cenário seria perder sim o seu professor, que está cuidando deles desde o primeiro dia, deixando Eraserhead sem palavras. A agência de Endeavor está em campo então, com o herói número 1, Deku e Bakugo, e também Gran Torino. Endeavor questiona os garotos sobre onde Shoto está, mas eles dizem que no momento serão só os dois. Então o time atual age em equipe, tentando acertar golpes no poderoso vilão. Apesar da dificuldade, da força e da velocidade de Shigaraki, Endeavor e Gran Torino conseguem bons golpes em Shigaraki. Ele no meio da luta escuta uma voz falando de seu irmãozinho, e percebe que o ego de All For One ainda vive dentro de sua individualidade. Ele agradece seu mestre, mas diz que será alguém ainda maior e mais poderoso que ele, e que ninguém tomará conta dos seus desejos. Em outro lugar, saindo da mansão dos vilões, Gigantomachia corre de forma descontrolada em busca de seu mestre, cargando em suas costas os membros da Liga dos Vilões e alguns do Exército da Libertação. Mount Lady tenta parar o gigante, mas apesar de ser igualmente grande e poderosa, a besta joga para longe e continua avançando. Há um outro grupo de heróis da Yui no meio do caminho de Machia, com Jiro, Momo, Kirishima e Mina. Eles tentam planejar algo para pararem o gigante quando o monstro passar por eles. Yaioroso cria sedativos poderosos para parar Gigantomachia, ou pelo menos enfraquecê-lo. Enquanto os heróis profissionais lutam contra os vilões nas costas de Machia, Momo dá os sedativos para Mina tentar jogar na boca do monstro. Dabi tenta bloquear seu caminho com poderosas chamas azuis, mas Mina usa sua nova técnica, Acid Man, inspirada no Unbreakable de Kirishima, e passa pelas chamas para lançar os sedativos. Apesar do esforço, ela não consegue acertar a boca de Machia, e Toga ainda tenta jogar facas em Mina, mas Kirishima aparece enrijecido, salva Mina e joga os sedativos dentro da boca de Machia. Os esforços não parecem funcionar, Gigantomachia ativa outra individualidade, transformando seu corpo e correndo ainda mais rápido em direção ao seu mestre Shigaraki, deixando os heróis em seu caminho para trás, e seguindo para Jakku destruindo todas as construções e cidades em seu caminho. No campo de batalha principal, Shigaraki está em chamas, enquanto Endeavor diz que não adianta o poder de Shigaraki obtenha, a determinação dos heróis sempre será maior. Tomura rebate, dizendo que os heróis destroem suas próprias famílias para ajudar os outros. Shigaraki consegue se distanciar mais uma vez, pulando para o alto utilizando somente a força do seu corpo, impressionando o Endeavor no quanto ele ainda consegue se mover. Gran Torino tenta combater o vilão, mas o contra-ataque é massacrado no chão por Shigaraki. O velho vilão se lembra quando no passado, sua amiga Nana Shimura deu seu filho para uma família adotiva, a fim de proteger ele dos males de All for One, mas agora no presente, Shigaraki acabou se tornando uma realidade ainda pior. Deku enfurecido parte para cima de Shigaraki com tudo, e combinando o One for All com o seu Black Whip, ele acerta o vilão com 100% do seu poder. Enquanto Shigaraki está limitado por Eraserhead, o vilão tenta pegar as balas anti-quirks e jogar em Aizawa. Baku consegue destruir uma das balas, mas a outra acerta o herói, porém antes que a droga se espalhe, Aizawa corta sua perna com uma faca e impede que o efeito se espalhe. Mesmo assim, Tomura se livra da marcação de Deku e Ryukyu, e parte para cima de Aizawa fisicamente, atacando diretamente seu rosto, quando é impedido por uma barreira de gelo de Shoto, e chega no campo de batalha, e Shigaraki jogado para longe pelo Black Whip de Deku. Porém, foi o suficiente para Aizawa fechar os olhos por segundos, e Shigaraki curar boa parte do seu corpo danificado. O último ato se inicia com o horror presenciado pelos estudantes da Aizawa que tentaram parar Maquia. Eles observam de longe todo o estrago que foi causado pelo mutante, e se perguntam se há pessoas mortas ou feridas, mas ainda não há precisão suficiente da equipe de reconhecimento para dizer. O Dr. Kildai Garaki foi preso pelas forças policiais em Jakku, mas enquanto era levado, falava incansavelmente sobre o vigor de Gigantomachia, e que ele foi feito para viver e morrer pelos seus mestres, assim como o Nomo foi feito depois dele, afinal, um rei precisa de fortes soldados para servi-lo. Voltando às ruínas do hospital, Shoto explica que demorou para chegar ao local de batalha, porque estava ajudando primeiro os heróis a lutar contra os Nomos quase high-end. Ele chega e ajuda a estabelecer o corpo de seu pai, o cobrindo com gelo. Com um curto respiro para os heróis, Tomura anuncia que agora é o momento de todos morrerem, mas repentinamente seu corpo se abre e começa a jorrar sangue, deixando explícito as limitações de ter usado o máximo de um corpo recém-modificado com super regeneração trabalhando o tempo todo, mas as outras individualidades, lembrando muito o Deku tentando dominar os poderes do One for All no começo. Porém, isso com certeza foi causado também pela Miruko ter parado o processo do vilão aos 75%. Assim que Tomura recupera seus poderes, ele rapidamente tenta usar o Decay para matar todos no local, mas Deku salta e carrega todos os seus companheiros com ele, utilizando uma combinação de Black Whip e Float, despertando finalmente a individualidade de Nana Shimura no ápice da batalha. Deku então consegue usar o Chicote Negro mais uma vez para prender o Shigaraki e poder atacar com tudo que tem, enquanto coloca os heróis no chão novamente. Bakugou grita para Deku tomar cuidado com o Shigaraki, pois agora que Razorhead está inconsciente, ele pode tentar roubar o One for All. Bakugou também se lembra que Midoriya treinou recentemente com Ochako, Tsuyu e Hanta sobre como seria utilizar a individualidade de flutuar, fazendo uma simulação com a gravidade de Uraraka. Deku sabe sobre os estragos que o One for All pode fazer para o seu corpo, mas no momento não vê nenhuma outra alternativa, então ele vai com tudo utilizando 100% do One for All com Detroit, Wyoming e St. Louis Smash, causando um dano que supera a regeneração massiva de Shigaraki, e sem o que o vilão possa pensar com o contra-ataque, finaliza a sequência com Texas Smash. Bakugou sabe que Midoriya está no seu limite, usando todas as quirks que pode ao mesmo tempo, juntando com o One for All em seu 100%, então ele chama Shoto e Endeavor para começar a planejar uma ação de ajuda para Deku, e Endeavor reconhece seus discípulos como heróis profissionais a essa altura. Bakugou pega os dois heróis e joga em direção ao confronto, Endeavor consegue se prender a Tomura e diz para Deku sair de lá, enquanto ele usa sua força restante para lançar o seu Prominence Burn no vilão. Nesse momento, All for All possui o corpo do seu discípulo e perfura Endeavor com estacas negras. Assim que ele se livra do herói número 1, All for All cria mais estacas e atira elas em direção ao Deku, o chamando de irmãozinho. Mas no ápice da ação de redenção e pensando em todos os momentos vividos com seu rival, Bakugou, sem ao menos pensar, assim como Deku nos primeiros episódios quando tentou salvá-lo, empurra seu amigo e é totalmente perfurado pelo poder das trevas. Midoriya fica paralisado ao ver Kachan ser esfaqueado pelas estacas, enquanto ele diz para que Deku não banque o herói sozinho e, por fim, desmaia. Shoto consegue pegar seu amigo enquanto All for All diz que muito sangue foi inutilmente derramado, mas Bakugou foi o mais inútil de todos. Então, tomado pelo ódio e pensando em todo o sofrimento que as pessoas passaram nessa guerra, Deku parte para cima de All for All em um modo berserker, movido exclusivamente por instinto. Ele morde as estacas de Tomura e as quebra, mas Shigaraki exige que o herói lhe dê o One for All e finalmente o toca. O que acontece é surpreendente, eles entram nos vestígios do One for All ao mesmo tempo. Deku e Shigaraki estão em lados opostos dos vestígios. Ele enxerga Shigaraki brigando com alguém grudado em seu corpo. Esse é o All for One. O líder das trevas diz para Shigaraki que entregue seu corpo a ele, mas Tomura diz que se tornará alguém ainda maior que o seu sensei sozinho. Atrás de Deku aparece Nana Shimura para ajudá-lo, dizendo que eles irão ajudar o herói, se referindo a todos os portadores do One for All. Nana se surpreende por ter encontrado All for One após a sua morte, enquanto ele diz que ele teve constantemente sonhos sobre vozes que gritavam com ele e o perturbavam. Eram vozes de quem teve suas individualidades tiradas de si, e quando o vilão se livrava das individualidades, as vozes pareciam deixá-lo em paz. All for One diz que depois de ter conhecido Garaki, ele pôde confirmar que assim como os órgãos e células contêm memórias dos seus donos, as individualidades também guardam o inconsciente dos seus usuários, explicando a relação de armazenar individualidades tanto do One for All quanto do All for One. Porém, há uma importante diferença. Enquanto o All for One rouba individualidades e é perturbado pelos usuários delas, no caso do One for All, os usuários têm uma ajuda e auxílio de todos os antigos portadores por um senso de um bem maior, um propósito de encerrar o ciclo de trevas criado por All for One. O vilão se impressiona pela evolução que a individualidade do seu irmão Inúcio teve, agora manifestando as individualidades dos antecessores. Shigaraki reconhece Nana de uma de suas memórias e a despreza por tudo que o seu pai fez no passado. All for One reconhece seu discípulo como símbolo do medo, contrastando com o símbolo da paz que o All Might foi. Nesse momento, o primeiro usuário aparece para confrontar o seu irmão e diz para Shigaraki que ele só está sendo manipulado por seu mestre, enquanto no caso do de Deku, todos os portadores estarão ajudando o garoto. Por fim, All for One diz que Deku é inútil e que seu irmão é muito burro por conceder um poder tão forte para um garoto desses. Mas do contrário disso, o primeiro declara Deku como um herói que possui o desejo de salvar as pessoas além da compreensão e por isso todos os apoiarão. Por fim, All for One diz que Shigaraki falhou em tentar roubar o One for All e que seu corpo precisa estar preparado para suportar o seu novo poder, dizendo que é o momento certo para recuar, desfazendo os vestígios e voltando à realidade. Enquanto Gigantomaki acelera destruindo as cidades por onde passa, um grupo de resgate com Uraraka e Tsuyu age para salvar os feridos do local. Dabi nas costas de Gigantomaki fica sabendo que Tomura está lutando contra Endeavor e fala para Skeptics se preparar para derrubar a falsa sociedade de heróis. Junto com eles também estão Togo e Mr. Comprass. Togo conversa com o Mr. sobre querer perguntar a Izuku e Uraraka se eles o matariam, porque Hawks era um herói e matou o Twice, que era uma boa pessoa. Conforme Gigantomaki avança, Skeptics vê em seu notebook que é heróis por perto, e quando aumentam o zoom, detecta Uraraka e Tsuyu agindo nos arredores. Togo imediatamente pega seus equipamentos com Mr. Comprass e salta sozinha em busca de respostas. Na cidade de Nabato, Uraraka e Tsuyu evacuam os civis dos locais prejudicados pela batalha, quando de repente uma senhora idosa diz que seu marido ainda está dormindo e precisa de ajuda para sair do edifício. Uraraka decide ajudá-la enquanto Tsuyu continua evacuando a área. A senhora começa a correr rápido demais e leva o Chaco para um beco, revelando ser Himiko Toga. Toga entra em um prédio abandonado e Uraraka segue. Himiko diz que gostaria de conversar com Izuku e Tsuyu também porque os considera como amigos, mas aparece do nada com uma faca pulando em Ochaco. Toga pergunta a Ochaco o que ela quer fazer com ela, quando nossa heroína questiona a vilã por ter roubado o sangue de uma velhinha e talvez até ter matado ela somente para fazer esse interrogatório, e diz também que vai salvar o máximo de pessoas possíveis, e caso Toga cruze o seu caminho, ela aprenderá. Uraraka e Toga travam uma batalha considerável, com a heroína utilizando suas técnicas de combate aprimoradas e fios novos no seu pulso, inspirados no Black Whip de Deku, e a vilã considera mais forte do que antes. Toga diz que não aguenta mais a sociedade em que vivem, que não aceita quem ela é, porque ela tem a peculiaridade de coletar o sangue de quem ela ama, querendo ser essa outra pessoa, por fim dizendo a Uraraka que na sua mais recente batalha se transformou em Ochaco, utilizando sua individualidade para matar em quem estava em seu caminho. Durante a luta, Uraraka deixa cair o chaveiro de All Might que Deku a deu, e Toga o rouba, mas quando percebe que Uraraka e Deku tem um afeto parecido com ela e Twice, ela devolve o pingente. Uraraka utiliza seu novo golpe, zero satélites, combinando a levitação de vários objetos com seus múltiplos fios, enquanto Toga diz que se reprimiram seus sentimentos e só faz eles crescerem ainda mais dentro de si, dando uma indireta também a Uraraka em relação a Izuku. Ochaco é pega com a guarda baixa por Toga, mas Tsuyu chega no local na hora exata e a salva, com Himiko fugindo com lágrimas nos olhos e uma cara de decepção. Aparentemente, ela foi correr atrás da Liga dos Vilões novamente, mas até a data da gravação desse vídeo, seu paradeiro é desconhecido. Alguns heróis restantes seguem para o palco principal da batalha, como Nejiro e Ida. Tenia disse que deve chegar ao local principal porque três de seus companheiros de sala ainda não voltaram, e como representante é seu dever verificar a situação. E voltando às ruínas, Shoto consegue segurar Deku, enquanto ele caía do confronto do céu contra Shigaraki. Enquanto ele segura também seu pai e Bakugo, deixando todos no chão em segurança. Quando finalmente Nejiro e Shoto e Ryukyu conseguem uma brecha para atacar o inconsciente Tomura, Gigantomachia chega com a Liga dos Vilões em suas costas. Quando finalmente chegam em Jaku, Gigantomachia protege Shigaraki de um ataque combinado de Nejiro e Shoto. Dabe aparece nas costas de Gigantomachia e percebe que ambos seu pai e seu irmão estavam no campo de batalha. Endeavor enfurecido grita o nome de Dabe, mas ele diz, Enquanto Toya revela sua identidade para Endeavor e Shoto, ele genialmente planejou uma transmissão para toda a região japonesa junto com Skeptic, revelando que ele é um dos maiores vilões existentes, que matou inúmeras pessoas e que seu pai é o herói número um em Endeavor, revelando também os abusos que ele e a família sofreram. Além disso, ele também diz na transmissão que Hawks matou o herói número 3, Best Genest, em nome do plano dos heróis de derrubarem os vilões, e que o amado herói alado assassinou um dos vilões tuais sem chance de se defender. Nesse momento, Toya não derruba somente Endeavor de seu patamar de pilar da sociedade, mas também derruba o significado de heróis construído na sociedade, fazendo todos a partir de agora desconfiarem dos heróis e se virarem contra eles. Toya também confessa a seu pai que seu plano inicial era matar Shoto depois que seu irmão ficasse famoso como herói, e nunca esperava que no final, era o Endeavor que iria conseguir sua tão sonhada posição com o herói número um. Com o Endeavor paralisado e não conseguindo aceitar essa situação, Toya salta de Gigantomachia e usa seu próprio Prominence Burn, pronto para matar o seu pai. Eis que Best Genest aparece no local, revelando que não morreu e que cooperou com Hawks até então. O herói número 3 segura Dabi e imobiliza também Gigantomachia. Quem chega junto com ele é Lemilion, mírio Togata com os poderes recuperados após ser rebobinado por ele. Os dois ajudam os heróis que estavam no limite de suas forças, lutando contra Shigaraki, a Liga, Máquia e muitos Nomos também. Dabi queima os fios de Genest e parte para matar seu irmão Shoto. Os dois se confrontam com chamas no ar, porém as chamas de Toya estão em outro patamar que Shoto ainda não chegou. Deku tenta ajudar seu amigo com o Black Whip, mas ambos são jogados para longe por Dabi. Em uma última tentativa, Shoto tenta utilizar seu punho de fogo no máximo poder dele, mas Toya rebate com um ataque Espelho, em um nível infinitamente superior, nocauteando seu irmão mais novo e dizendo que seria sem sentido matar Shoto e Endeavor agora, já que o herói ainda não estava totalmente quebrado. Miro e Best Genest recebem ajuda para enfrentar os Nomos semi-high-end de Inginion, Negiri e Bakugo recuperado, refletindo sobre como suas explosões cresceram em um nível de poder em momentos de crise como esse. Bakugo então revela a próxima aos 300 capítulos de Boku no Hero, que finalmente tem um nome temporário de herói, e que ele será o deus das grandes explosões assassinas, Dynamite, fazendo grande referência a uma mistura de Dinamite com seu ídolo All Might. A maioria dos heróis reprovam o nome, mas Miro achou ele engraçado. Deku sente uma estranha sensação vinda de sua cabeça que aponta para Gigantomachia, que está prestes a se livrar das fibras de Best Genest. Deku então diz para Endeavor esquecer o passado e focar suas possíveis ações no futuro, acordando o herói do transe e fazendo com que ele nocauteie Gigantomachia. Pouco a pouco o gigante vai perdendo seu poder, e parece que os analgésicos criados por Momo começam a fazer efeito para o monstro dormir. A esse ponto, Best Genest conseguiu imobilizar Spinner, Tomura e Mr. Compress, que estavam junto com Machia. Então o mágico da Liga dos Vilões começa a pensar em um truque para livrar os seus amigos de lá. Ele comprime partes do seu corpo e destrói a si próprio, conseguindo escapar das fibras, e posteriormente transformando seus dois companheiros em bolinhas comprimidas para que escapem das suas fibras também, e depois retransformando eles em pessoas para que fiquem em segurança junto a Machia. Mr. Compress assume como plano ganhar algum tempo para que os vilões possam fugir, e diz que amou a Liga dos Vilões durante esse tempo todo. Mr. Compress planeja seu número final, revelando então seu verdadeiro rosto e corpo, e dizendo que planejava também instaurar a revolução de Oji Harima, um vilão infame que viveu no passado, e tem seu nome do grande top lendário de vilões, junto ao All For One e Destro. No caso de Oji Harima, é como se ele fosse um Robin Hood da época, que não supertava injustiça e era o mentor de grandes crimes para roubar dos ricos e dar aos mais pobres. Mr. Compress vai lutando contra Miri Togata, e confia a tarefa de acordar o Shigaraki a Spinner, que saca do bolso uma das mãos que Shigaraki utilizava, e a posiciona em seu rosto, fazendo com que o ódio o domine completamente, despertando não Shigaraki, mas sim All For One, que possui o corpo do seu discípulo de vez. Ao despertar, sua individualidade de ondas de rádio joga um Lemillion e os outros para longe, destruindo também os cabos do herói número 3. All For One controla seus nomos pelas ondas de rádio e os ordena para saírem de lá, então ele segura Spinner, Skeptic e Dab voando para longe do local, apesar de muito questionado por Spinner, que ficou mal por ter abandonado Tog e Mr. Compress. Deku até tentou alcançar o vilão junto com os outros heróis que ainda estavam conscientes, mas seu corpo já estava extremamente destruído. Midoriya reflete ao fim da guerra, que quando estavam nos vestígios, sentiu que Shigaraki em seu núcleo ainda era uma criança pedindo por socorro. All For One fugiu do campo de batalha, controlando Tomura e seus nomos semi-high-end, levando consigo Spinner, Dab e Skeptic. Gigantomachia e Mr. Compress foram detidos. Redestro, Gaten, Trumpet e outros membros da Frente de Libertação Paranormal também foram presos. No total, 16.929 pessoas foram capturadas, mas graças aos estragos de Gigantomachia, 132 estão desaparecidos, assim como Toga. Do lado dos heróis, importantes figuras perderam suas vidas durante a guerra, entre eles Native, Krust, Majestic, Ex-Less e Midnight, que teve sua morte muito lamentada por seus alunos que lutaram junto a ela no campo de batalha. Ao cair da noite, All For One não deu descanso ao destruir o corpo de Shigaraki, e foi diretamente com seus nomos a atacar Tartarus, a prisão com maior segurança conhecida em Boku no Hero. Após iniciar seu ataque, unindo as habilidades sobre-humanas de Shigaraki com o poder surreal dos nomos, All For One destrói a prisão completamente e liberta todos os prisioneiros do mais alto grau, incluindo pessoas como Overhaul, Muscular e Moonfish, mas seu principal objetivo foi concretizado ao fim, libertando seu próprio corpo aprisionado em Tartarus. Após acabar com as estruturas da prisão principal, All For One ordena que alguns de seus nomos e os prisioneiros destruam mais sete prisões, sendo que seis dessas destruições foram bem-sucedidas e resultaram em mais fugas. Após a concretização de seu plano, o restante da frente de libertação paranormal toma como novo esconderejo a mansão que era de posse do clã de rejeição de criaturas, derrotado facilmente pela Liga no arco de My Villain Academia. Ao final, All For One diz que Shigaraki retomará sua consciência e que seu corpo precisa de descanso. Spinner é o único são e lúcido no momento, que fica com a cara horrorizada pensando que não era essa Liga dos Vilões que ele amava, e seu atual líder não era quem ele jurou lealdade. Dias após a batalha, Katsuki Bakugo acorda no hospital e vai diretamente atrás de Midoriya, que está em coma em seu quarto de hospital com All Might ao seu lado. Bakugo foi o último a acordar e Midoriya é o único que permanece em estado grave. O estante da sua turma já está melhor recuperada. Em outra cena é mostrado Best Jeans dirigindo seu carro com Hawks adormecido em seu lado. Em seus sonhos, Hawks revive memórias da sua infância, quando cresceu em uma família problemática com seu pai alcoólatra abandonando a família e sendo preso após uma tentativa de roubo de carro por ninguém menos que Endeavor, que a partir daí virou o herói de referência para Hawks. Procurando por ajuda na delegacia, Hawks leva sua mãe traumatizada junto a ele e pede por segurança aos agentes que estão presentes. Alguns membros do comitê de segurança pública aparecem no local e fazem a Hawks a oferta do garoto ser treinado por eles para se tornar um herói profissional, em troca da segurança de um lar para sua mãe. O garoto aceita e ao longo dos anos, depois de muito treinamento pesado no comitê e ele se espelhando em Endeavor, ele se torna um herói mais jovem a estar no top 10 de heróis japoneses e também a ter sua agência, sempre seguindo as ordens do comitê. No hospital, a família de Todoroki inteira vai visitar Endeavor, com uma imposição incrível de Rei, falando que sabe de todas as coisas erradas que ele fez no passado, mas no momento, ele e Shoto devem se unir junto para derrotarem Toya. Agora, Shoto, após muitos capítulos, finalmente perdoa seu pai e diz que os dois precisam um do outro para mudarem a história da sua família. Toya, por si, está descansando em um sofá e pensando sobre a batalha que teve, contemplando suas próprias cicatrizes de queimadura e comentando como elas pioraram, embora ele não se sinta diferente. Sabendo que Endeavor provavelmente ainda está vivo e se recuperando, ele deduz que não só por sua posição não permite que ele morra, mesmo se ele quisesse, mas ele também teria que fazer uma declaração pública em breve, algo que ele aguarda com alegria como espero de uma patética exibição. Ele então diz a sua antiga família para dar uma boa olhada nele nas profundezas do inferno enquanto derrama uma lágrima de sangue. Por fim, ele relembra a noite trágica em que perdeu o controle das suas chamas, comentando que isso era de se esperar, já que o seu pai apenas o ensinou como aumentar o calor e não diminui-lo. Conforme o tempo passa, muitos heróis vão desistindo das suas profissões, temendo enfrentarem esse futuro tenebroso pós-guerra. Porém, muitos outros, como Miracle e Razorhead, Present Mickey, por exemplo, estão mais confiantes do que nunca para dar o troco nos vilões pelos danos que foram causados na sociedade e no abalo da fé dos heróis que teve. Hawks e Best Genest entram no quarto de Endeavor no hospital, e além de prestar respeito ao herói número 1, eles também detalham como a situação só piara conforme as horas vão se passando. Dizem também que se faz necessário um pronunciamento do top 3, devido à desconfiança nos heróis criados nos últimos dias. Mas o mais intrigante é que vazou ao público a transmissão dizendo as palavras One for All, e agora a grande mídia quer saber do que isso se trata. All Might conta aos três sobre a verdade da sua individualidade, mas na conferência de imprensa do dia seguinte, eles afirmam para a mídia que não sabem do que estão falando. O top 3 declara também que irá fornecer abrigo aos civis nas escolas de heróis como a UA, pois elas possuem segurança redobrada necessária para um momento como esse, e Endeavor finaliza dizendo que mais uma vez eles devem lhe observar, porque apesar de tudo dito sobre ele ser verdade, ele provará o valor dos heróis novamente. No quarto de Deku, All Might consegue sentir que enquanto o herói está em coma, ele conversa com os portadores anteriores do One for All, como se ele também estivesse participando. E realmente, lá estava Midoriya de frente com todos os seus antecessores ao seu redor, em um local que parece ser uma casa destruída dentro dos vestígios, cheia de tronos para cada um dos portadores. Todos estão olhando para Izuku para começar a conversa, menos All Might, que tem a sua aura no local, mas não o seu corpo, e também o segundo e terceiro portadores, que não aceitam bem o nono portador ainda. O primeiro portador sauda Deku juntamente com Nana, a mestre do seu mestre. Lá é revelado o verdadeiro nome de cada um dos portadores, incluindo o quarto portador, que se apresenta e pede desculpas por sua individualidade, o sensor de perigo se ativar sem mais nem menos no meio da batalha. Midoriya também tem interações com o portador do Black Whip, e o sexto portador, dono da próxima individualidade, a cortina de fumaça. Porém, o assunto agora é outro. Nana e o primeiro querem saber se Izuku é capaz de parar Shigaraki Tomura, e se necessário até matar o vilão. Enquanto Deku reflete, ele ainda é incapaz de falar, por conta da sua névoa que cobre sua boca. Então o primeiro conta para ele a essência do One for All, uma individualidade nascida do seu irmão, All for One, que lhe concedeu o armazenamento de poder, mas é uma individualidade que ele já possuía, que permite que ele passe o poder para a frente. Unindo ambas, temos o One for All, mas dessa vez vai muito além disso. Ele explica que o One for All foi passado de geração em geração por necessidade a pessoas que os portadores tinham confiança absoluta. Os únicos que escolheram seus sucessores foram Nana Shimura e Yagi Toshinori. Além de fugirem ou se esconderem do All for One, em um meio do reinado das trevas, os antecessores descobriram que o One for All em si era uma individualidade também bem destrutiva, que causava danos ao seu usuário. Quanto mais a individualidade era usada, mais o poder crescia e se cristalizava, mas também ele prejudicava o seu usuário. Isso também explica por que os usuários morreram tão jovens. O quarto portador, por exemplo, diz que entre eles foi quem mais guardou a individualidade vivendo como um monge, isolado de tudo e todos na floresta, e mesmo assim, conseguiu carregar o poder por apenas 18 anos, sendo superado por uma pessoa, o oitavo portador Yagi Toshinori, ou All Might, que carregou a individualidade por 40 anos. Mas como isso? É revelado que graças ao tamanho, o poder e o crescimento absurdo que o One for All é capaz de nutrir, essa individualidade é ideal para corpos citados como receptáculos vazios. Em outras palavras, as pessoas ideais para carregar essas individualidades seriam aqueles que nasceram sem individualidade, como Yagi Toshinori e Izuku Midoriya. Quis o destino que o All Might pudesse carregar o seu poder por tanto tempo, fazendo com que ele crescesse cada vez mais e pudesse se tornar o símbolo da paz, acabando com a era de All for One e também seu sucessor digno e escolhido fosse Deku, alguém igualmente que nasceu sem poderes. Dessa forma, Izuku será capaz de cultivar esse poder ao seu extremo e agora em ponto de singularidade, utilizar as individualidades dos seus antecessores de forma mais poderosa do que eles mesmos utilizavam. Porém, seu destino continua o mesmo, destruir All for One e Shigaraki de uma vez por todas. E agora carregando todo esse poder, provavelmente ele está fadado a ser o último portador do One for All, aquele responsável por encerrar o ciclo de trevas. Ele conseguirá isso? Midoriya começa a se livrar das nevas em sua boca e diz que quando lutou contra Tomura, pôde observar que existia uma criança dentro dele pedindo para ser salva, uma criança que inclusive também queria se tornar um herói. Deku aprendeu ao longo dos anos que o One for All foi um poder criado para salvar e nunca para matar. All Might e todos os outros que cultivaram esse poder, cultivaram junto com ele o sentimento de esperança transmitido a inúmeras pessoas. Mesmo que a origem tenha sido para derrotar, as conexões criadas pelo One for All fizeram com que ele ganhasse outro significado. E se tornando a criança que ele era, quando se inspirou pela primeira vez com esse poder, Deku emociona a alma de All Might presente quando diz que quer salvar aquele garoto de qualquer forma possível. Com Nanna e o primeiro portador igualmente emocionados e convictos que Izuku é a pessoa certa para esse fardo, eles chamam a atenção de dois outros portadores para também colaborarem. É revelado que a desconfiança deles vinha do Deku querer salvar o discípulo de All for One que eles tinham lutado para destruir, pois ambos segundo e terceiro portador do One for All lutaram na linha de frente contra o vilão no passado, mas o primeiro lembra que foi graças ao bom coração do segundo portador de salvá-lo do cativeiro do QG do seu irmão que esse ciclo se iniciou. Sendo assim, agora todos os portadores do One for All concordam em ajudar Izuku Midoriya e acabar de uma vez por todas com o símbolo do medo, dando todo o apoio ao Deku e o controle e conhecimento de todas as suas novas individualidades. Quando Midoriya acorda do coma, All Might e sua mãe estão ao seu lado, juntamente com o doutor do hospital. O doutor diz que anteriormente disseram ao garoto que ele não poderia usar todo o seu poder. Caso contrário, perderia o movimento do seu corpo. Porém, agora ele preparou o seu corpo e aumentou o seu limite, chegando a 45% do poder controlado livremente. E graças a isso, ter utilizado 100% inúmeras vezes durante a batalha não foi fatal. Deku recebe a visita dos seus amigos da Yui, e também de Hawks e Endeavor durante os dias. E após se refletir, o garoto chega a uma conclusão. Ele deve abandonar a Yui. Agora que Shigaraki se recupera nas sombras e há muitos vilões à solta, Deku será o alvo certeiro para os vilões, graças ao seu One for All. Mas da mesma forma, graças ao seu poder, ele é o único que pode derrotar Shigaraki em uma luta. Por isso, para o bem dos seus entes queridos, ele deixará a escola que foi o seu sonho por tanto tempo, abandonará sua casa também e viverá como um herói nas sombras. E o Zuku Midori escreve uma carta para cada um dos seus companheiros contando sobre a verdade da sua individualidade e a sua relação com o All Might, contando também sobre a perseguição de All For One contra ele, e falando da sua relação e sentimentos com cada um particularmente. Antes de abandonar o hospital, Deku visita Gran Torino que está severamente debilitado. O velho herói lhe aconselha a não insistir muito em Shigaraki, porque às vezes a melhor salvação que ele pode ter é a própria morte. Deseja também uma boa sorte a Izuku, dando a sua capa ao garoto e lembranças à Nana. Então Midori parte junto ao seu mentor All Might e o top 3 de heróis numa luta inabalável de caça, entre ele e Shigaraki, aquele que achar e derrotar o primeiro ganha, dando início ao ato final de Boku no Hero Academia. E aí, vocês gostaram desse filmão de Boku no Hero? Desse grande, gigantesco resumo sobre a sexta temporada de Boku no Hero Academia? Com toda certeza, era muita coisa para eu falar e eu fiz da melhor forma possível, tá bom? Por isso eu peço para você que chegou no final, dá o seu like e se inscrever no canal se você gostou do meu trampo por aqui. Eu gosto demais de fazer esses vídeos de história das obras dos seus personagens, mas eles acabam me deixando bem cansado e o trabalho de produzir isso é imenso. Se você tem alguma sugestão de próximo vídeo nesse modelo, comenta já aí embaixo. É isso meus shonen, se gostaram da história, do vídeo ou do Thalera, eu pessoalmente agradeço cada um de vocês. Obrigado pela companhia e pelo apoio de sempre e pela força. Thalera na voz é nóis, um beijão lindos e lindonas. Até a próxima e Plus Ultra! Falou!